E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Star Wolves. Tá aí o Aftermath da missão passada. Como eu falei pra vocês, a SCL não presta contra a Diamond, tá? Por isso que eu estou um pouco de XP nessa missão, é normal isso acontecer. E eu também mudei a posição do meu microfone. Quem quiser deixar o comentário pra mim, se o som tá melhor, pior, ou se você não percebeu a diferença, eu agradeço. Porque eu tô de verdade tentando eliminar o eco da minha voz, é o próximo desafio meu de vida. Então dito isso, vamos lá. O Ace. O Ace agora a gente vai pegar o Gunfire's Range Optimization, melhor skill dele do jogo depois do sniper shot. Por quê, Vanguard? Vocês não sabem disso provavelmente, mas as armas desse jogo, elas atiram além do alcance máximo dela. Você percebe isso fácil na última missão, tá certo? Mas todas as armas fazem isso. O jeito que você vê isso facinho durante o jogo é os mísseis. Que eu mesmo não tinha percebido isso, eu expliquei pra vocês no último episódio. Mas todas as armas fazem isso. Os pilotos começam a atirar além do alcance máximo da arma, tá certo? Isso daqui aumenta o alcance em 25%. Por isso que às vezes, se você usar o sniper shot do Ace e ele não fizer dano, é porque ele atirou além do alcance máximo. Tá certo? Naquela missão que a gente tinha que matar aquela Excalibur que fugia da gente, que foi a do Resgatando o Raymond, você percebe naquela missão isso, tá certo? Sempre que você der o sniper shot e não matar a Excalibur, é porque o Ace atirou além do alcance máximo da arma. Esse jogo tem esse defeito, tá certo? Isso daqui aumenta em 25% esse alcance máximo e diminui a quantidade de vezes que isso acontece, beleza? E a próxima skill dele é o Z-Ring Guns, que faz com que ele praticamente nunca mais erre um tiro. E aí você não precisa pegar o Elite, você não precisa pegar o Sniper e nem o Legendary Sniper. Se você não quiser, aí você vai poder pegar os Critical Hits frequentes e o Perfect Handified até a última missão, beleza? Você não tem ponto suficiente pra pegar essas três skills aqui, beleza? E essas duas, por menos da metade dos pontos, você faz a mesma coisa dessas três juntas, beleza? E ainda ganha o bônus do alcance. Então, aceitando? Beleza? O Vanguard. O Vanguard, a gente tá pegando os pontos pra catar Gunner e Expert, porque eu vou pôr ele numa Trident. Ok? No late game, os mísseis do Vanguard não são mais bons, tá certo? A partir do momento que você começa a lutar contra muita nave Tier 3, Alien e Precursor, o Vanguard perde a força dele como um spammer de míssel. Tá certo? Até enquanto você luta contra as corporações, ele ainda tem o uso de, gastando míssel pra caramba, matar as naves com Diamond. A partir do momento em que isso acabou, ele é um Gunner, ele não é mais um especialista de míssel. Por isso que a gente vai usar a Small Weapons junto da Trident, ela é uma nave excelente pra isso. Ela aguenta apanhar que nem mulher de malandro, ela é uma excelente nave de tanque, de suporte e N outras coisas. Apesar da build dele ser horrível pra suporte, ele consegue ser um tanque razoável, tá certo? E é o que a gente vai focar. E o míssel dele não é nem um pouquinho ruim. Você sempre pode dar um missile salvo, fritar 3 SRMs e deletar uma nave, tá certo? Isso é o que ele é bom pra fazer num botão de Burst dele, tá? Então a missile spec é fantástica até o fim do jogo, desde que você saiba o pôr a nave correta. O Phantom. O Phantom você tem dois caminhos. O caminho errado, que é esse daqui, beleza? Você não precisa pegar a especialização de Alien e muito menos de Armor Berserker nessa missão, tá? Você não vai se beneficiar disso aqui. O play correto é você pegar essa skill aqui e essa skill aqui. O Polarization é a sua skill de fudeu do jogo, tá? Junto da skill de Luck da Astra. Por quê, Vanguard? Isso daqui recarrega o escudo de qualquer nave do jogo, incluindo as inimigas, incluindo nave capital, 4 vezes por missão, com um cooldown de 20 segundos entre as cargas. Então, se você vê que você tá no fim de uma luta, uma nave sua foi focada, se você não der um healing pra ela, ela vai morrer, aperta isso aqui. Você viu que a Wolf foi focada. Não tem nada que você pode fazer pra ajudar ela a ser reparada. Isso aqui recupera os mil pontos de escudo dela e você vai poder fazer ela sobreviver quantas vezes forem necessárias. Tá certo? É a segunda melhor skill do jogo inteiro, essa daqui. Beleza? Então, e o Learning dele, ao contrário do Learning dos outros personagens, ele dá 20% por 25 pontos. Ele não tem o primeiro nível, ele pula direto pro segundo. Tá certo? Isso aqui é o Master Learner, não é Quick Learner, traduziram errado. Então, se você não vai pegar isso daqui, não precisa pegar mais porque falta 10, 11 missões pra terminar o jogo. Então, considerando que tem missão aqui que dá quase 200 pontos de XP, em uma missão você tem a troca do investimento disso. Beleza? Então, pega Quick Learner. Se você não tem ponto pra pegar essa skill, pega Quick Learner no lugar. Mas a última missão, se você fez do jeito que eu fiz, você vai ter pontos sobrando tranquilamente com o Phantom. Beleza? Então, vamos confirmar aqui. A Astra. A Astra vai pegar a skill mais roubada do jogo, que é Overwhelming Luck. O que isso faz no último nível? No último nível, 4 quintos dos tiros que você levar vão errar. O primeiro nível é só metade. Aqui são 4 quintos. E você pode usar 5 vezes por missão. A Astra, se ela não tivesse skill nenhuma, só tivesse isso daqui, ela ainda ia ser o melhor piloto do jogo. O melhor piloto do jogo não é o Ace, é a Astra. Eu não consigo imaginar como zerar esse jogo sem ter ela, tá certo? No hard, pelo menos. Não dá. O Ace é nada, tá? O Ace, qualquer piloto faz o trabalho deles. Na IP Shot é legalzinho, é uma skill bonita. Todo mundo acha que ele é desbalanceado porque tem aquilo. Ele nem de longe é o melhor piloto. Os 3 melhores pilotos do jogo são o Corsair, a Astra e o Phantom, tá certo? E o que nos leva ao Corsair? O Corsair é o seguinte, agora que a gente tem o Phantom e a habilidade dele de escudo, quanto mais tá passando o jogo, menos eu tô querendo pegar Survival antes de pegar Deadly Missile Hit 3. Por quê? Vocês acham que o Ace é quebrado. Cato Corsair pega essa última skill dele aqui, com 4 SRMs, usa o Deadly Missile Hit, usa essa skill e popa um dos 4 mísseis dele por vez. É um canudo de 3 mísseis, um canudo de 3 mísseis, um canudo de 3 mísseis, outro canudo de 3 mísseis. Você arranca metade da vida do último chefe com isso. O Ace, com o Sniper Shot dele, arranca, sei lá, 10% ou menos, tá? O Corsair é o piloto mais desbalanceado do jogo. Só que a galera não sabe usar ele direito e acha que ele é um tranqueira porque ele é míssel. E se você não usar míssel com skill no hard, a partir de agora, míssel é bem underwhelm, tá? Porque tudo agora vai ter mais de mil de HP. E você arrancar 120 deles com míssel não é mais nada, tá certo? Por isso que eu vou colocar o Vanguard num Trident. O Corsair, você não faz isso porque, óbvio, Deadly Missile Hit e ele não tem especialização de gun. Então, se você fosse colocar o Corsair em alguém, pra nave de DPS, você não colocaria ele numa Trident, você colocaria ele numa Gunslinger, tá certo? Mas, obviamente, ambas as decisões são péssimas, você tem que deixar ele numa Rímitus. Porque Deadly Missile Hit é uma skill muito forte, tá? Dito isso, se você quiser, já pode até gastar os pontos aqui. Eu não vou fazer isso porque eu não quero fechar essa opção. Eu vou deixar pra ver se a skill do Phantom é o suficiente pra gente não ficar com pressão de qualquer hit que o Corsair levar e ser deletado. Tá legal? Não gasta ponto em Gunnery com Corsair, não vale a pena. Beleza? É jogar ponto no lixo. O Corsair já é apertado de ponto, porque as skills boas dele todas custam muito ponto. Tá? Survival, infelizmente, é muito caro pra ele. Isso aqui tinha que ser uma skill de 100 pontos, aí o Corsair tava legal. Mas, de novo, ele tá em Deadly Missile Hit e essa skill é quebrada demais, eu não tô reclamando. Mothership. A Mothership é o seguinte. Aqui é o primeiro lugar no jogo em que os Fighters Tier 4, Trident, Rímitus e Tiger podem aparecer no Open Market. Tá no Trade Post. Dá quick load até aparecer um Trident depois da última missão. Porque a Raptor não aguenta lutar contra a Alien. Ela é deletada a qualquer hitzinho que ela leva. Um vôlei de uma nave Alien apaga uma Raptor do espaço. Então, não dá mais pra usar a nave Tier 2, com exceção da Bident. E mesmo a Bident, só dá pra usar... Você jura que tá ocupado o jogo? Só dá pra usar porque você tem o Shade e o Ghost. Ou seja, elas são tão pouco visíveis que quase nunca o inimigo vai priorizar dar target nelas. É só se você posicionar de maneira errada. Tá certo? E a Trident não tem esse problema. Por quê? A Trident tem 400 mais 300 de HP, enquanto essa tranqueirinha tem 130 e 130. Beleza? Nunca que vale a pena. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai colocar a Astra aqui. Na nave da Astra, a gente vai colocar as três Tetsubus. Os sistemas. Vai ser um Diamond, um Citadel e os dois Endemers. Beleza? Eu já vou falar pra vocês desses módulos aqui. Ok? O próximo, o Titio Axé. O Titio Axé, a gente vai colocar o Shield Prototype. O que o Shield Prototype faz de especial? É os 90 de SP? Não. É a regeneração C2 SP por segundo. É o único módulo do jogo que tem essa regeneração. Nem os módulos da Wolf tem isso. E, infelizmente, você só pode usar um. Porque isso é desbalanceado pra caramba. Tá legal? Então, aqui, a gente vai colocar ele no lugar do Stronghold. E, na verdade, não é Citadel, é Stronghold o módulo. Tá? E o outro módulo dele, por enquanto, é um Diamond. No meio dessa missão, a gente vai trocar ele não por esse módulo. Tá certo? Esse módulo, ele aumenta a cadência de tiro das armas em 50% permanente. Ele tá funcionando 100% do tempo. Não é esse módulo que você quer usar nessa nave. O que você quer usar nessa nave é esse daqui. Beleza? É o Blizzard. Por quê? O Blizzard faz o dobro do que o outro faz, só que só dura 90 segundos. Ou seja, numa luta muito difícil contra um chefe, você tá cercado de números overwhelming, isso daqui é muito melhor. E essa nave não vai ficar com Ace nem até a metade dessa missão. A gente vai trocá-la por duas Infernos. É só no começo dela que a gente vai usar isso aqui. Beleza? É a primeira luta, talvez. Então, não se preocupe, eu só tô mostrando o setup pra vocês. Perfeito? Perfeito. Coloca a Astra como a segunda, deixa. Agora, o nosso elo fraco na corrente é a Evil Eye. Que mesmo caso. Essa nave vai ser aposentada nessa missão também. Mas, Vanguard, você usou a Evil Eye pra três missões só? Vale a compra? Vale, porque é o mesmo caso da Raptor. A Stormcrow não aguenta a luta, tá certo? Por isso que na última luta eu tava protegendo tanto a Astra, deixando ela sempre tanto atrás. Porque qualquer coisa que bate numa nave Tier 2, deleta ela. A Evil Eye, por mais que ela não seja muita coisa mais forte do que a Stormcrow, ela já é forte o suficiente pra aguentar um pouquinho. Principalmente porque ela tem um slot de sistema a mais, tá legal? Então, não preocupa, essa nave aqui vai aposentar de novo nas primeiras batalhas. Titi o Corsário. Tira todos os mísseis dele. Beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar três desses e um desse. Beleza? Isso aqui, se você não quiser pôr só os LRMs, é uma vontade. Eu tô pondo pra dar uma vantagem tática pra ele poder fazer alguma coisa extra nas lutas. Beleza? O Vanguard é full SRM, já tá certo, não tem o que mudar nele. Beleza? Tenha certeza que na primeira parte dessa missão você tá usando o Diamond em todo mundo. E o míssel da Astra é o MIRV. Beleza? É um botão de emergência legalzinho que ela tem. Ela atira quatro mísseis, faz 80 de dano cada um. Não é grande coisa. Contra os aliens é desprezível. E atrás você não usa ela pelo poder de míssel dela, tá? Tanto que assim, se eu pudesse com a Astra transformar esse slot de míssel em outro slot de suporte ou de armas pequenas, eu faria isso. Porque não tem uso, tá? De novo. Não é o foco dela. Ela é uma péssima usuária de míssel. Legal? Tá legal. Então o que mais? Aí aqui agora a gente vai dar uma olhada no Trade Post. A gente vai comprar todos os Alarms. Ok? A gente vai comprar todos os Warhawks. Beleza? E agora são os mísseis que a gente vai usar durante o resto do jogo, tá certo? Os outros mísseis agora, é tipo assim, se você quiser queimar a míssel com a Astra, põe um dagger nela. Isso aqui não tem uso nenhum piranha, tá? De novo. É porque a gente tá matando naves que tem eles e tá acumulando. É o mesmo caso desses dois mísseis. Você só vai usar os Avalanches no Corsair se você ficar sem alarme, tá? É um replacement ok pra ele. Beleza? E os Rockets, de novo. O Rocket, quanto mais eu tô jogando o jogo, principalmente com o Corsair, mais eu tô vendo que não serve pra nada com ele. Com o Vanguard ainda tem algum uso, tá? Porque o Rocket funciona muito bem com um missile salvo. E, de novo, ele vai virar um gunner assim que eu pôr ele numa Trident por conta da Favorite Weapon Small Guns. Míssel, se você não tem ideia de ele missile hit, a partir dessa missão não serve pra mais nada. Tá legal? É literalmente queimar dinheiro à toa. E eu ia mostrar uma curiosidade pra vocês, mas é o jogo da creche se eu fizer isso. Se você colocar os dois módulos de escudo na Excalibur do Corsair, ele vai ficar com mais ou menos 240 de escudo, tá? Só pra curiosidade pra vocês. Que seria a nave Tier 1 com mais escudo do jogo. Não tem uso nenhum além de curiosidade saber isso. É coisas que detonadista faz. Beleza? Essa missão é fundamental você entrar nela com pelo menos 200 mil créditos. Tá certo? A gente juntou 524 mil e ainda tem um caminhão de coisa pra vender aqui se precisar. Tá legal? Eu tô falando isso pra vocês porque nessa missão a gente vai pegar uma SCL Prototype por 100 mil. Mesmo que você não queira a arma, ela vende por 100 mil. E a segunda parte dessa mesma quest, você pega uma Gunslinger por 100 mil, tá? A tua outra opção é pagar 420 mil numa no Black Market. Então, você precisa dos 200 mil pra ter a opção de fazer essas duas coisas. Tá legal? Beleza. É que agora a gente vai vir no Trade Post. Vamos vender tudo que a gente não vai usar nessas missões. Beleza? Esses carinhas aqui agora, pode vender 10 deles. Mesmo caso, tá? Eu deixo 8 só pra facilitar a conta. A gente nunca mais vai usar a Gatling. Essa arma aqui, os aliens dão risada dela. A gente não precisa de 29 Melters, tá? A gente pode vender 19 delas com toda a tranquilidade do mundo. Só pra esvaziar o inventário. Essa arma aqui a gente nunca mais vai usar a Thunderbolt. Thunderbolt eu já expliquei pra vocês. Ela só é útil se você tiver no seu personagem principal e ele for um Gunner por causa do Rapid Fire. Essa arma não serve pra mais nada. Agora, se a gente for usar uma arma desse tipo, é sempre o SCL ou Polaris. Beleza? Porque, de novo, essa arma, assim que você pega o segundo SCL, elas nunca mais vão ter uso. E a gente juntou. Por isso que eu tava guardando elas. Não importa o quanto eu gastasse o dinheiro, você ia ter os 200 mil que precisasse só nos Thunderbolts. Tá certo? Então, não preocupa. Você precisa ter 5 dessas aqui pra dar os 200 mil. Perfeito? Então, você com certeza pegou elas se você seguir o meu detonado. Tá legal? Então, vamos lá. Pode vender todas elas. A gente nunca mais vai usar a Thunderbolt. A gente tá com quase 1 milhão de créditos sobrando. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Se tiver no Black Market uma Inferno não Turret, pode comprar ela, tá? Você vai usar ela nas missões mais pra frente. O que mais que a gente pode olhar? Sistemas. A gente precisa comprar um segundo carinha... Jogo? É porque eu tô no Trade Post. Black Market, isso. Um segundo desse, porque a gente vai trocar o Diamond pro Windgeamer pra lutar contra os aliens, porque a alien não usa laser. Bom, minto. As motherships deles usam, mas as coisas perigosas deles não usam laser, tá? Então, a gente vai tirar o Diamond da Astra e ela vai rodar com 3 Windgeamer, beleza? Ou a tua outra opção é pôr 2 Strongholds nela. Aí é o que você se sente que é mais necessário. Eu prefiro pôr os Windgeamer porque a Astra já tem muito HP no escudo e, de novo, ajuda ela a curar os outros personagens, tá? Ela vira um botão de emergência melhor com isso. Tá? Tá. Beleza. O Phantom tá certo. Se você quiser tirar o Troll e pôr um segundo Stronghold de à vontade, eu não recomendo fazer isso. O Troll é muito mais botão de emergência na Evil Eye porque ela tem bem menos HP do que as outras naves, tá certo? E tenha certeza de ter os Ghosts. Se você quiser comprar um segundo no Black Market, um Ghost, agora é a hora de você fazer isso. Na verdade, já foi há muito tempo atrás, mas você tem a opção de fazer isso, certo? Se não, você vai pegar lá nas últimas missões só. Agora, como eu tenho certeza que dinheiro não é problema pra gente mais no jogo inteiro, eu vou morder o travesseiro e jogar esses 16 mil no lixo pra poder dar pro Vanguard o upgrade mais do que merecido de ele ter o segundo Ghost, ok? Aí é o seguinte, isso deixa o Vanguard tão alvo quanto o Corsair. Antes o Vanguard era mais prioridade do que o Corsair. Toma cuidado com isso, tá certo? Mas como agora manter as duas Bison que o mais invisível possível é prioridade pra gente, é útil fazer isso, tá certo? Inclusive aqui com o Phantom, se você quiser tirar o Troll e pôr um Shade nele pra ele nunca virar alvo durante essa missão, pode, mas não vai precisar, tá? E os outros dois últimos módulos, esse daqui eu já expliquei, 50% de cadência de tiro eterno, tá? De novo, não é o que você quer usar nessa nave, beleza? Porque essa nave, de novo, ela tem duas armas só, isso aqui vai vir pra Gunslinger. E mesma coisa, o Bank, ele aumenta a agilidade da nave em 50%, tá bom? Que é bizarro de quebrado. Só que a gente usa numa Gunslinger, por quê? Porque a Weaving, ela já é mais manobrável do que a nave mais manobrável do jogo, que é a Evil Eye. Então não precisa de mais manobrabilidade que ela. Curiosidade pra vocês, as naves dos aliens, os Fighters tem 120 e as Gunships tem 90 de manobrabilidade, tá? Só os números pra vocês saberem. Ou seja, qualquer coisa sua que tiver menos de 120 vai ser levar flanco dos Fighters aliens, ou seja, as Trident não lutam bem contra os Fighters aliens por isso, tá certo? Não precisa nem falar as Bidens, beleza? A Weaving dá a última maneuver neles, a Evil Eye luta pau a pau, e assim que a gente pôr esse módulo aqui numa Gunslinger, só pra vocês verem o valor que fica, que ela tem a mesma agilidade de uma Cleaner, cadê, cadê, cadê? Ela vai ficar com 135, ela fica mais manobrável do que a Weaving, beleza? Então a Gunslinger e a Weaving lutam pau a pau com qualquer nave no jogo, certo? Por isso que tem que ir pra uma Gunslinger isso daqui e não pra Weaving. Fez sentido? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então agora a gente tem que vender tudo que a gente não vai usar, que é você, vocês três, vocês quatro, vocês treze, é, Squall. Squall não para a Missile Alien, tá? Pode vender você. Se você tiver desesperado por dinheiro no jogo, não venda os módulos do Phantom, porque eles são únicos, tá? Você não precisa de sete Diamonds, então a gente já tem um, dois, três, a gente precisa só de mais três, tá certo? Ou seja, a gente pode vender quatro desses, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente ganhou mais 128 mil, a gente quase conseguiu um milhão, beleza? Esses carinhas aqui, os Shades, a gente não vai mais usar eles no jogo, então pode vender os dois. Esses módulos aqui, o Sea e o Tadeus, deixa eles aí por mais essa missão, a gente conseguiu um milhão de qualquer maneira, tá? E as guns a gente já vendeu, os Fighters, se você quiser vender esse Raptor, você nunca mais vai usar ele, tá? E as duas Cleaners também não. Mas eu vou deixar elas de backup só pra falar que eu não guardei as naves, tá? Porque elas são únicas, de novo, da USS, beleza? Então tá aí. E a gente conseguiu um milhão e duzentos antes da missão, que a gente tinha que ter duzentos mil só, tá? Então, eu tô jogando super conservador no dinheiro, essa aqui é a Tiger, pra quem quer ver ela, a gente vai pegar uma nessa missão de graça, tá? Ela substitui a Evil Eye, beleza? Em vez dela ter um slot de míssel, ela tem um slot de Big Guns, tem bem mais HP, só que ela é bem menos manobrável. A Tiger não é uma nave boa, tá? Por incrível que pareça pra vocês. A Gunslinger é. A Tiger não. Porque a Tiger, por mais que ela tenha o HP que é necessário pra fazer as coisas, ela é boa pra manobrar contra a Gunships Alien, mas os Fighters jantam ela, tá? E a HP que ela tem não é tão forte assim pra justificar. A vantagem dela em cima da Gunslinger é que ela tem um slot de sistema a mais e ela acaba sendo mais útil. Mas, de novo, é uma nave inferior, tá certo? Dito tudo isso, eu acho que a gente acabou tudo que tinha que fazer. A preparação dessa missão era bem grande, tá? A gente desculpa o vídeo ficar monstruoso. As nossas ações caíram que nem uma pedra entre as duas, entre a última missão, beleza? Então, assim, a missão que você quer vender as suas ações é a última, se você for vender. Elas valiam, acho que, 23 mil, se eu não me engano, na última missão. Eu não mostrei pra vocês porque eu esqueci. Mas é ali que você tem que vender elas, se você estiver precisando do dinheiro. Porque, de agora em diante, o valor delas vai ser sempre baixinho, tá certo? E o dividendo delas, de novo, faltam 10 missões só. Nas 10 missões, você vai ganhar a diferença do valor da missão pra trás, porque ela vale agora. Então, não compensa, tá? Eu vou deixar só pra vocês verem o valor dos dividendos pra, de novo, posteridade. Mas era na última missão que tinha que ter vendido as ações, beleza? Beleza. Acabou tudo? Não, ainda falta uma última coisa. Sistemas. A gente vai comprar essa última Blizzard, porque agora praticamente todas as missões a gente vai usar de uma a duas. Então, eu quero ter os backups. Beleza? Beleza. Eu esqueci de nada. Espero que não. Não, não veio nenhum escudo tier 2. Armas. A gente não vai colocar, tá? Eu já expliquei o porquê. Não é pra pôr nem o Thunderbolt e nem o Inferno na nave-mãe. O que a gente tá procurando aqui agora são a SCL Prototypes, que ainda não aparecem no Market até onde eu sei. E é isso. Beleza? News? Eu já tinha lido a carta do Heretic no final do último episódio e tal, porquê que ele saiu. E agora a gente vai pegar Route of Pirate's Base. Beleza? Essa missão aqui, o que tá escrito aqui não é verdade. Beleza? A gente vai ver durante a missão. Então, vamos lá. A gente tem uma ordem pra encontrar e destruir uma base pirata no sistema XK-10, que tá ameaçando o sistema de comunicações do Império. Para outras instruções, nós precisamos encontrar com o agente da marinha naquele sistema. A resistência é fraca e os possíveis inimigos, um clã de piratas pequenos. Aí o Ace comenta, ó. Realmente estranho. Eu sempre pensei que o sistema XK-10 não valesse nada. Que rotas de troca tem lá? Alguma coisa tá fora do lugar em tudo isso. Beleza? Tá mesmo. É a primeira missão contra os aliens. Beleza? Antes de começar essa missão, como demora muito a preparação dela, dá um save game aqui, tá? Um D-22K. Beleza? Return to game e vamos lá. Essa missão não tem muita conversa, mas a luta dela é bem difícil, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui, vamos arrumar a ordem dos tratores. A gente quer colocar o Phantom e depois a Astra, beleza? Sim. Hum? Estou ouvindo. O motivo de fazer isso é porque a Astra, ela é sempre o seu cara que repara quem está levando dano. Então, mesmo ela estando numa Trident, você ainda quer que ela seja a nave mais protegida do time. Perfeito? Perfeito. E nessa formação, as duas Bident sempre ficam no slot de baixo, que é o slot mais protegido, fora o traseiro, uma de cada lado. Tá legal? Então, de agora em diante, o que a gente vai fazer é sempre isso. Beleza? É o Ace, Vanguard, Corsair, vai entrar a Viper, Phantom e Astra. Entenderam? Entenderam. Então, quick save. Isso é importante. Por isso que eu estou batendo na pedra disso. Aí aqui a gente vai seguir para o nosso agente, certo? Vamos lá primeiro. Depois a gente vai pegar a Gunslinger e a gente vai fazer a dança da troca de nave. Vamos lá. Vocês reparem que até agora eu ainda estou evitando de colocar os caças todos no mesmo grupo, tá? A gente tem motivo para isso. Star Wolves, nós estamos no canal. Over. Câmbio, né? Seria. Over seria câmbio. A tradução não é essa, tá? Over é fim. Mas a tradução para o português, um contexto, seria câmbio. Star Wolves, esse aqui é o agente imperial Viper. Me escutem com atenção. Com cuidado, na verdade. Você foi contratado para uma missão muito delicada. Primeiro, você tem que entender que se ela falhar, ninguém deve saber que nós contratamos você. Aí a gente vai falar. É, a gente tem bastante experiência em caçar piratas. Então, considere a missão completa. Não sejam idiotas ou tolos. Esse setor está sob controle das corporações. Não existe nenhuma rota de troca aqui e também não tem piratas por isso. Não é exatamente o que está escrito, mas vocês entenderam. A destruição da nova estação pirata foi só uma cobertura, foi só um acobertamento. A sua missão é muito mais perigosa e complicada. Algum tempo atrás, nós fomos capazes de acertar... Acertei não é acertar, é... Ah, eu esqueci a tradução. Eu sei o que é a palavra, mas eu esqueci a palavra em português. É quando você, tipo assim, você organiza as coisas de uma maneira que ela faz um sentido, sabe? É isso que quer dizer a palavra, tá? É... Que o traidor trabalhando... Desculpa, nós acabamos... Deixa eu traduzir de um jeito que a frase faz sentido. Vamos lá. É... Algum tempo atrás, nós fomos capazes de descobrir que tinha um traidor trabalhando nos ranques mais altos dos oficiais do Império. O traidor ativamente... Nossa, em partes... Deixa eu pôr de um jeito que faz sentido. Ele ativamente contrabandeou dados, né? Informações restritas para a OSS e a TRIAD, né? As corporações. Nós não sabemos exatamente quem ele é, mas nós sabemos que hoje um dos agentes desse oficial vai encontrar com o pessoal da OSS. Agora, a sua tarefa por prioridade. Primeiramente, você tem que descobrir quem o traidor é. Segundamente... É... Fica esquisito, mas faz sentido. Localizar a estação secreta de treinamento da OSS. Eliminar os guardas e as possíveis testemunhas. Alguma questão? Alguma pergunta? É... Aí você pode negar a missão aqui, tá? Eu nunca escolhi essa opção, eu não sei o que acontece, mas... Provavelmente ela deve te obrigar a fazer, porque essa missão é vital para as questlines, tá? De que maneira a gente deve fazer? Para essa missão, eu preparei um equipamento especial. Um container pequeno com um dispositivo de escuta nele, tá? Esse EVAS Dropping Device é um dispositivo de escuta. A tradução disso aqui eu não faço a mínima ideia do que é, mas essas duas palavras juntas significam isso, tá? Você tem que ir perto do local de encontro do agente. Você já tem as coordenadas. Também existe uma segunda variação. Você pode fazer o trabalho dos agentes da corporação, não é o que a gente vai fazer. Para isso, primeiro você vai ter que matar os agentes reais. O único jeito de fazer isso é esperar por eles perto do local de encontro. Mas isso é perigoso. Decida por você mesmo qual opção é a melhor. O agente traidor precisa ficar vivo, tá? Eu vou voar com você e se você tiver mais nenhuma questão, vamos fazer, tá? E apenas mais uma coisa, agente Viper. Eu quero saber quem você é. Ela falou, talvez eu te conte mais tarde. Depende do seu trabalho. O tempo é precioso. Então, beleza? Entendido. Ouves para a busca. Aí agora é o seguinte. A Viper vai seguir a gente. Não é para você ir lá. A gente vai vir nessa abandona de plant. Primeiro. Beleza? Cata a Viper. Manda ela seguir a UF. Repara que é o mesmo ator que fez a voz de todo mundo, tá? Das mulheres. Só que ela fala raro. O bravo. Eu tô aqui, gente. É, sou eu. Então tá aqui. Primeiro alvo nosso, uma Gunslinger. Certo? Gunslinger com escudo. Vocês já sabem o que significa, certo? Exato. Duas ASCL Prototype. Sejam felizes. Beleza? Então, repara o seguinte. A Viper. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a nave dela pra vocês. A nave dela, que ela vem de fábrica, é essa Tiger. Ela vem com duas Infernos. Tá? Você ganha de presente duas arminhas de 300 mil cada uma aqui. Lindo, né? Ela tá com um Citadel, um Tarpin e uma Skol. Beleza? Então, é um feat bem porcaria, mas é a Viper. Os perks da Viper, tá? Essa aí é a Tech Tree dela. A Viper tem instrutor. Instrutor estaca, tá certo? Então, a gente vai pegar isso aqui o mais rápido possível. Beleza? Ela tem um perk único dela, que é... Não, não é único. Desculpa. É Heavy Guns. Beleza? Então, ela trabalha com o mesmo perk do Heritage. Só que qual que é o problema dela? Ela é um Pilot. Ela não é um Gunner. Ou seja, a skill melhor que ela tem é Sniper. Ela não tem Legendary Sniper. E não precisa disso pra pegar o Elite dela. Vocês estão vendo a bagunça que é a Tree dela. Tá? Eu espero. Ela pode ser Tactician. Ou seja, Leader da Wing. Se você quiser pôr. Tá? Ela tem esse perk. Mas o perk bom dela são Request Navy Assistance. Tá bom? Ela chama... É a mesma coisa da El, só que ao invés de chamar Berserker, chama um grupinho de Navy. No nível 3, é 3 Rímitos e uma Tiger. Uma... Ah, é isso? Eu acho que é. Tá? Mas é tudo no Ave Tier 3. É feroz. Beleza? Tá, as skills dela que são totalmente nus, Deys. Boost. Boost, o que Boost faz? Ela desliga o computador da nave e controla tudo manualmente. E isso faz com que ela ganhe um output de Boost e muita vibração e um barulho horrível na nave dela, que graças a Deus a gente não escuta. Beleza? Então, o que que ela faz? Ela tá falando, ó... Geralmente parece que a nave vai se quebrar em dois pedaços. E geralmente ela se quebra. É bem verdade. A Viper é horrível. Tá? Mas a Viper tem uma habilidade interessante. Ela sabe qual que é o limite da nave e não tem problema fazer isso. Você pode usar isso por 20 segundos e o que isso daqui faz? Ela acelera a nave dela 3 a 4 vezes mais rápido do que o normal. É isso que Boost faz. O que que isso faz? Toda vez que a nave vira, ela demora um tempo pra começar a se mover de novo. Esse tempo é reduzido em 3, 4 vezes. É isso. Então, na hora que vocês pegam a Viper e usam Boost, você vai achar que ela tá correndo mais rápido do que todo mundo. Ela não tá. Tá certo? O que ela tá fazendo é que ela tá acelerando mais rápido do que todo mundo. E isso, Sling Shota ela na frente. Adivinha qual que é a nave perfeita pra você pôr na mão da Viper? Exato. A Weaving. Tá certo? Porque além dela ter todos os bônus possíveis e imaginários de manobrabilidade, ela tem os de aceleração. Ou seja, a Weaving vira um tanque monstruoso na mão da Viper. Só que a Viper tem um probleminha. Ela não tem skill de escudo. É, a Viper é uma bosta, eu sei. Tá certo? A outra skill dela é experta em motores, experta em engines, tá? É totalmente inútil. A gente nunca vai gastar ponto nessa árvore dela aqui. Ela é experta em AMS, mas, de novo, o Corsair já faz isso. Não adianta em nada. Ela não usa Rocket. Não sei por que ela tem nível 1, porque nave nenhuma que ela pilota tem Rocket. E ela tem Legendary Pilot. É. Ela tinha que ter alguma coisa de Pilot, né? Que aumenta a manobrabilidade da nave dela de 50%. Ela já tá na nave mais manobrável do jogo. Também é inútil. Como a Viper tem muito pouco ponto disponível, o que geralmente eu pego com ela é o máximo possível de Request Navy Assistance, lógico, o instrutor, Heavy Guns, e depois eu desço os pontos restantes em Sniper de Chance to Critical Heads. E eu ignoro todo o resto da árvore dela, tá certo? A outra skill dela é Manual Control. Manual Control aumenta todo o output, tanto do motor quanto da agilidade. Isso eu não estou confundindo. Eu vou ler aqui. Não, é manobrabilidade, tá? Ela afeta a manobrabilidade da nave. O piloto, se você pegar especialização de piloto com o seu personagem herói, ele também tem essa skill, tá certo? Na hora que você tiver no Endgame, se você colocar ele numa Gunslinger com 3 ASCLs... É, eu sei, a especialização dele é Heavy Guns, não ponha. Se você colocar ele com 3 ASCLs, ele também é capaz de manobrar usando o Manual Control pra fazer as coisas. Mas, de novo, não faça isso, tá? A especialização de Palette é horrível no Early Game. Beleza? O Early Game é a parte difícil... Desculpa, difícil do jogo. Então tá aí a Viper pra vocês. Então pega o mais rápido possível o instrutor. Em seguida, Favorite Weapon Heavy Guns, certo ou errado? Pega Request Navy Assistance, depois Heavy Guns, aí você vai descer a trinta delas de Navy Assistance, depois você vai pegar Gunnery Expert e o que sobrar de ponto dela, você tenta pegar Expert Tactician e se sobrar alguma coisinha, aí você pode ir pra o Manual Control com ela, tá? E ela é a pilota nossa de Weaver. Perfeito? Perfeito. Então, dito tudo isso, vamos lá. Manda o Ace na frente, manda o Phantom em segundo e manda a Viper por último, beleza? E ignora o resto das suas naves, porque elas são alvo fácil pra uma Gunslinger, tá? E reza pra Viper não ser a primeira da cara aí, que eu já perdi ela aí. Para Wolf aqui. Tá? Você vai dar um Quick Save aqui, por quê? Se não cair a SCL, é Quick Load. Affirmativo. Certo? Então, vamos lá. Stop, é, stop. Parem, vocês estão numa área restrita. Nem tente resistir. Vocês já são homens mortos. Isso é uma piada. Se você quer ver homens mortos, eu tenho medo que você vai. Então, não tem segredo. Ó, o Phantom levou um tiro de SCL. Ele nem sentiu o dano. É. Tá. Diamond. O lance é que a Gunslinger dele também levou e não sentiu também, tá? É. É divertido atirar com isso. O Plasma errou, porque, claro, né? Não é o Herity que tá atirando. Acostumem, tá? Os momentos em que seus tiros de Plasma conseguiam acertar um celeiro já foram. Ela acerta só quem marrou, tá? Que basicamente é isso. Ela colou e deu duas bolinhas de Plasma na Gunslinger. E repara que mesmo o Inferno não faz tanto dano assim, tá, gente? O dano não é baixo. Com a quantidade de acerto que tem. A arma de Plasma não é pra isso. Beleza? Aí aqui você vai dar um Quick Save. E espera ela explodir. E certeza que uma dessas armas é a SCL. Não precisa nem olhar pra saber. Vamos ver, ó. A Gatelyn. A SCL tá aqui. Beleza? O que mais que ela deixou cá? Isso aqui deve ser a SCL e isso é o Diamond. Não, o Escape Pod faz sentido. Ela pode dropar um Escape Pod. O que faz com que no último episódio eu tenha falado uma coisa errada pra vocês. Não são cinco possíveis drops. São seis, porque tem o Escape Pod também. Eu tinha esquecido desse detalhe, tá? Então, aqui agora, você vai pegar todo mundo e tirar da formação, tá? E aí você vai pôr todo mundo pra seguir de novo. Beleza? E aí, vamos mandar... Vamos mandar a Wolf pra estação abandonada de novo. Beleza? Dá o Quick Save, porque a gente já pegou o nosso Prototype. E vambora. O Great, por que você não tá docando a Viper e arrumando os itens dela? Porque eu vou fazer isso depois que a gente pegar a Gunslinger pra já ajeitar as naves de todo mundo, tá? E era só por causa dessa Gunslinger que a gente fez todo o setup do Phantom, do Ace, antes do vídeo, tá? E aí, não vai embora. Eu tenho a sugestão do ano. Aí você vai escolher isso aqui. Olha só essa... Esse ferro velho ainda é habitado? Na verdade, isso aqui é um balde enferrujado, seria a tradução, mas é uma expressão, tá? Quem está aí? Escolha umas opções certinhas, tá, gente? Porque se você escolher uma opção errada aqui, você perde as quests, tá? Aí eu tô falando, ó... Eu sou o Capitão Nemo, blá, 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 o Imperador de tal lugar. Você parece bem apresentável. Eu estou vendendo bens. Aí você vai escolher aqui, ó... Se é verdade, nós somos clientes, e o cliente sempre tem razão. Que tipo de bens você vende? Olha ali. Todo mundo quer ser um cliente. Quanto dinheiro você tem? Aí você vai escolher isso aqui, ó... O suficiente pra comprar essa fábrica, tá? Plenty é traduzido no russo, não tá certo. Seria Station a tradução correta, tá? Vamos direto ao negócio. Aí ele falou, ó... Eu tenho uma arma. Ela custa 100 mil. O valor do mercado é muito, muito mais alto. Nós temos um acordo? Nós temos um acordo. Beleza? Excelente. Eu gosto de você. A mais nova arma é a SCL. Os números são claros, mas você não vai mostrar ela pra patrulha, vai? E você, por acaso, tem outros 100 mil? Não escolhe nenhuma dessas duas opções, tá? Então, vamos lá. Você tem uma loja bem interessante. Nós podemos encontrar outros 100 mil. Quais são os bens dessa vez? Ele vai falar, ó... Lote número 2. Um caça espacial com... Parecendo o gago. Uma peça muito linda. O preço, como eu disse, é precisamente 100 mil créditos. Então, minha resposta? 100 mil créditos. Ou, 100 mil. Tá certo? Não. Pergunta. Qual é? O pássaro. Ele vai, literalmente, desligar na sua cara e você perdeu a oferta. Tá certo? É mega importante fazer exatamente na ordem que eu tô fazendo aqui. A primeira missão, a primeira opção, se você perguntar que arma é, ele vai falar pra você não fazer perguntas. Ele te dá uma carta fora da cadeia. Mas, a partir de agora, você não tem mais essa carta. Então, não faça, tá? Então, minha resposta? 100 mil créditos. Aí, resposta correta. Pegue o pássaro. Eu espero que você saiba como lidar com ele. É hora de eu ir. Foi bem legal conversar com você. Adeus. Beleza? Espere. Bom, ele desconectou. Bom, nós não podemos procurar pra ele nesse espaço. Beleza? Então, isso daí é a missão. Ok? Essa aqui é a melhor side quest do jogo inteiro. Aí, o que você vai fazer agora? Docar a Viper. Docar o Ace. E docar... Beleza? A gente vai fazer um... Uma dança das cadeiras com as nadas deles. Os outros pilotos do Anguarde, o Corsair e a Astra, manda parar de seguir a Wolf pra não bagunçar aquela ordem. Tá? Docking completed. Dá um click save. Abre a Wolf. E agora, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Você vai dispensar essa nave. Você vai repensar essa. Eu vou dispensar e colocar todas, porque fica mais rápido pra fazer o feed, tá? Beleza? E a Tiger. A gente não vai usar mais a Evil Eye por enquanto. Beleza? E tá aqui a Gunslinger pra quem quer ver ela, esse bebezinho aí. Ok? Ela, fora a Weaving, ela é a nave que mais tem HP no jogo. Ela é a nave mais bem armada do jogo. Que, de novo, é questionável se ela ou a Weaving são melhores. E, na verdade, ela tem mais manobrabilidade do que a Cleaner, tá? Lembrava que a manobrabilidade dela é 90, não é 100. Então, de novo, mais um motivo pra você nunca usar uma Tiger. A Tiger é literalmente uma versão porcaria da Gunslinger. Essa Tiger aí não vai durar muito na nossa mão, não. Assim que aparecer uma Gunslinger no Black Market, a gente vai comprar. Então, dito isso, se você colocar o módulo de agilidade, ela fica mais ágil do que a Weaving. Beleza? E o Ace precisa disso, porque o Ace é um piloto nojento de ruim. Tá bom? Então, vamos lá. Tá aí a história. E... Beleza. Tá? Quem quiser ler à vontade. Eu não vou ler todo esse testículo, não. Porque eu quero que o vídeo tenha menos de duas horas. Dito isso, então vamos lá. O Ace virou o piloto da Gunslinger, a Viper vai morar na Weaving agora, e o Phantom, pelo menos temporariamente, vai ficar na Tiger. A Tiger só tem uma vantagem. Por ela ter três slots, a gente vai poder colocar o Black Hole, o Diamond e um gerador de escudo pro Phantom, que é um setup bem legal pra ele, tá? As armas. A gente vai colocar duas ASCLs no Phantom. O Ace vai pegar as três outras ASCL. Lindo, né? É tão bom jogar no hard. Aí os sistemas. Os sistemas da Gunslinger é o Heat of Fire e a manobrabilidade, tá? Ela tem 150 de manobrabilidade agora, tá certo? Ela faz rodinha em volta de um Fighter Alien, ok? A Viper. A Viper, ela tem skill de bônus de manobrabilidade, então a Weaving, quando você queima os cooldowns, tem, tá? Você vai colocar o escudo e o Diamond por enquanto. E as armas dela. Aí as armas dela, infelizmente, a gente vai usar Inferno. Não é porque eu quero. Mas como a Weaving tem tanta velocidade, principalmente porque a Viper aumenta ainda mais a velocidade dela, não me pergunta por quê. A Viper simplesmente faz isso. Eu não sei de onde vem esses 10 pontos. Tá? De novo. A Inferno, ela funciona bem de perto, não é? Exato. E o que faz bem de perto? Uma nave rápida, tá certo? A Viper, ela literalmente faz a dive dela, dá um tiro. Na hora que ela chegar perto do cara, ela já tá dando o segundo e ela tem a manobrabilidade na Weaving pra poder ficar virando e atirando de perto o tempo todo, beleza? E o Ace tem também a manobrabilidade, embora não tenha velocidade, pra ele é bom, como ele tá usando a SCL aí, beleza? E o HF das SCL agora é 67, com 3 delas atirando. Delícia, tá? Que, se eu não me engano, deixa ela com o HF 3 a mais do que a arma precursor e ela faz 15 a mais de dano, tá bom? Eu sei que você pode pôr arma precursor aqui também, mas vai por mim. Além de ficar horrível a nave, que isso não é o caso pra você nem ver as naves nesse jogo, a SCL pro Ace é melhor por causa do Sniper Shot. Eu não colocaria arma precursora no Ace, mesmo que eu tivesse a opção de fazer isso. Tá certo? Não tem porquê. E o Ace agora nunca mais sai dessa nave. Só que a Gunslinger dele tem um defeito. A regeneração do escudo dela é horrível, porque você não tem slot pra pôr, coisa que o Phantom não tem tanto problema, tá certo? Só que, óbvio, não precisa nem ver o tanto que a Gunslinger é uma nave superior à Tiger. A Tiger é uma nave de segunda categoria, tá legal? Beleza? Então, agora a gente tem de backup, exato, um Evil Eye. Se a Tiger do Phantom morrer, a gente pode pôr ele numa Evil Eye, mas não é o que a gente quer fazer. A gente quer vender as duas, usar o dinheiro, morder o travesseiro e comprar outra Gunslinger pra ele. Beleza? Então, o que tá faltando comprar agora é mais uma Gunslinger, uma Rimetus e uma Trident. Tá certo? São, literalmente, os três próximos purchases nossos. E tudo isso daí vai custar mais ou menos uns 600, 600 e poucos mil. Beleza? Por isso que a gente tá com uns 821. E o restante do dinheiro, Vanguard, aí você vai começar a comprar os módulos da Wolf. Fez tudo sentido pra vocês? Espero que esteja fazendo. Tá legal? Essas naves, obviamente, não usam míssel, então, quanto mais pro Late Game você vai, menos míssel você usa. Tá certo? Undocked Fighters. Me fala que eu lembrei de colocar o módulo certo no Phantom, por gentileza, gente. Então, Viper, Astra, e eu coloquei. Tá? Esse Stealth a gente vai usar ele nessa missão, beleza? Então, vamos tirar o Phantom e a Astra. Beleza? A gente vai mandar todo mundo agora, esse aqui é a Wolf. Se você quiser, a partir desse momento, pôr todo mundo na mesma wing, pode pôr. Eu não tô comendo, tá? Não precisa. Então, beleza. Aí, agora, a gente tem que ir... Deixa eu ler a quest, porque eu sou uma besta e eu esqueci que tinha que fazer. Tá, então, beleza. É isso mesmo. A gente tem que ir agora pro Transporte Imperial, pegar o equipamento, ok? Então, vamos lá. Dá aquele quick save safado. E agora a gente vai começar a missão de verdade. É, 45 minutos só preparando e comprando coisa. Mas não preocupa não, tá, gente? De agora em diante, essa parte de setup das naves praticamente acabou no jogo. Não vai mudar muita coisa mais, tá? Então, o que vai mudar é que a gente vai colocar um Trident no lugar de uma das Bison. Se a Rimetus é a mesma coisa da Bison, a gente muda uma arma a menos só. E a gente vai trocar essa Tiger por uma segunda Gunslinger pra pôr o Phantom nela. E a gente precisa de mais um SCL que a gente vai pegar nessa missão, tá certo? Então, perfeito o drop dos SCL. Que inferno! Alguém atacou o transporte! E eles mataram toda a tripulação, etc, etc. E esse lixo vai pagar por tudo, tá? Mais ou menos isso que tá escrito aí. Tem mais conversinha? Ou eu posso ir pro próximo lugar? Eu posso ir pro próximo lugar. Então, aqui a gente vai buscar o sinal, tá? Do transporte. Com a UF. Obrigado. Vamos dar um quick save. Tá? De agora em diante, sempre que a gente completar um objetivo, dá um quick save, tá gente? Vai facilitar as coisas. Quem quer que tá aqui o Corsair? Enemy contact detected. Então, ó. A OSS. Tá? A gente tem um Gunslinger, duas Evil Eyes e uma Trident. Então, vamos dar uma olhada aqui que a gente tem aqui. Beleza? Gunslinger com plasma. O restante, plasma, plasma, com o Míssel Tier 3. E atrás, a gente lá atrás, vai tá com o Míssel Tier 3 e Tetsubus. Beleza? Dito isso, o que a gente vai fazer? Parar o Wolf. Se você quiser dar um Deadly Missile Hit com o Corsair aqui e matar esse grupo com o Pod. Tá certo? Eu não vou fazer pra poupar os mísseis. Não tem necessidade. Essa missão, nessa parte, ainda não tá difícil. Então, a gente vai mandar o Wolf direto pra Gunslinger. Quem tá aqui em cima é a Viper, né? Não é o Ace. O Ace? Ah, é o Ace. Verdade, eu tirei o coisa dele, o Diamond. Então, vamos lá. Esse transporte. Vamos ver quais são as armas dele. É inoco. Deve tá usando polares. Nem polares não é, tá? É rápido. Então, pior ainda. O... Os nossos escudos são hard counter dele, tá? Não, não tem problema. Então, deixa eles virem. Aí, beleza. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A Viper vai ser feliz aqui atrás contra o Large Transport. A gente pode queimar o Boost dela. O Ace vai bater numa das Evil Eyes. O Vanguard vai focar na Gunslinger com um Pod de Míssel. O Corsair vai focar na Gunslinger com o SRM dele. Beleza? O Phantom vai focar na outra Evil Eye. E a Astra vai dar suporte pra última Evil Eye. Vanguardia e a Trident lá atrás. Assim que morrer a primeira Evil Eye, a gente vê o que faz com ela. Tá certo? Então, vamos lá. Preocupa com os Mísseis não, tá? Como eu já expliquei pra vocês, Míssel não é mais perigo. Aí, morreu a primeira Evil Eye. Pega o Ace. Agora, a gente vai trocar pra segunda Evil Eye. Aí, a gente vai pegar a Astra. Mandar ela dar suporte lá atrás. Tá? A Viper tá fazendo que a arma de plasma faz bem que é destruir nave capital. Certo? Então, tá tudo ok aqui por enquanto. Vamos continuar assim. Como vocês podem ver, o Ace atira uma Evil Eye deletada. É, poder de 3 SCL. Foi a próxima Evil Eye. Aí, agora, o Ace. A gente vai focar na Gunsling. O escudo dela caiu. A Diamond não vai mais parar tanto dano. Pronto, tá? E aí, agora, é só pegar todo esse pessoal aqui. Focar a Trident, que tá perdido em algum canto aqui. Beleza? O Vanguardia também. Atacar. Tá? Não precisa usar a missão nela. A gente vai atirar com arma convencional, porque ninguém tá sob muita ameaça. Tá? E ela não vai fazer nada com 5 naves seguindo ela também. Pronto. Aí, agora, a gente vai pegar todo mundo e mandar eles darem um volei no Lar de Transporte. E o Ace literalmente deletou ele. Eles fazem isso. Agora, é só mandar todo mundo seguir a Wolf. Eu consegui. Eu consegui. Vão pegar o Ace e mandar o Ace catar quem tá sem escudo. Pegar a Viper e o Corsair, mandar eles focarem a Trident. Ok? O Phantom focar a outra pessoa que tá sem escudo. A Astra e o Vanguarde focarem a Rhinx. Não, não. Beleza? Pode ligar o segundo míssel do Vanguard. Pode queimar um cooldown de combate aqui, que eu já deveria ter feito. Eu dei um displayzinho. Esqueci dos cooldowns. Lembrei só do da Viper. Os mísseis não vão fazer nada com o Corsair de AMS. Beleza? A Viper então, que isso foi tranquilo. Ele tá no Weaver. Beleza? O Ace já matou o primeiro alvo dele. Então, vamos trocar ele pro segundo. Vamos pegar o Wolfe e mover ela pra cá, pra ela dar suporte. O Ace deletou o próximo. Vamos mandar ele ajudar na Trident lá atrás, com a Viper. E deixa o Ace da Galera ser feliz. Beleza? Como vocês podem ver, com essas caças, as naves das procurações não tem muita chance mais, quando o número de inimigos é igual, tá? Beleza? Pode desligar o míssel do Vanguard. A gente pode tirar o Corsair da fila aqui. A gente vai docar o Vanguard. Vamos docar o Corsair pra eles darem reload. Ok? A gente não precisou usar nenhum outro míssel. Então, vamos acelerar o processo aqui. Dá um click save. Docking completed. Docking completed. Pronto, vamos docar os dois. Launch completed. Launch completed. A gente vai juntar todo mundo numa Wing agora, tá? Então, é Ace, Viper, Phantom, Astra, Vanguard e Corsair. Você vai colocar a Astra em Defend, você vai colocar o Phantom em Stealth e, por enquanto, o Corsair em Style Defense. Certo? Beleza. Você vai mandar todo mundo seguir a Wolf. A gente vai pegar a Wolf agora e pegar o restante do Lute, porque a gente vai no Meeting Place. Beleza? Então, vamos lá. E quando você for lá, você vai ter que seguir um grupo de caças. E se você tiver um sistema de Wing Stealth, é facinho fazer isso. Beleza? Essa aqui é uma das poucas missões que um sistema de Wing Stealth realmente é útil, tá? É o jeito correto que eu vejo de pôr furtividade num jogo. Não te obrigando a do tipo assim. E se você errar tal Stealth, não tem problema. A Viper vai te pôr quatro locais de base possível. A base certa tá mais ou menos aqui. Tá certo? Então, o jogo não te penaliza se você não quiser fazer o Stealth. Eu vou mostrar a opção Stealth pra vocês por... De novo, tutorial. Tá? Então, Meeting Place. On my way. Opa! Tem mais inimigos da Inoku. Eu não lembrava desses caras. Deixa eu só ter certeza que a gente tá no lugar certo. Beleza, ainda tá certo. Vamos ver o que é esse pessoal da Inoku. Eu literalmente não lembrava dessa unha. Acho que a gente pegou eles em patrol. Bom. A única nave aqui que é perigosa é essa Tiger. O resto é de burro. E o que ela tá usando? Ah, ela tá usando o canho de partícula e uma Rappers. Puxa... Puxa over total. O que é isso que tem que fazer? Então, bom. Vamos lá. Vamos mandar o Wolf interceptar eles aqui. E vamos ver se eles vão conseguir ver ela antes deles saírem da patrulha. A gente pegou só um glance deles porque alguém passou com o radar. Acho que é por isso que eu nem sabia que eles estavam aí. Geralmente eu não passo com o radar tão perto. Foi coincidência. É, e eles estão afastando. Então, foi literalmente coincidência mesmo, tá? Tem que ter interceptado eles. Mas vamos lá. XP de graça. Isso não afeta a sequência da missão. Beleza? Foro. Deixa eu não fazer isso em 4x porque é burrice. Aí aqui a gente vai focar a Tiger. Eu não vou nem separar as Wings porque não preciso. De novo, você é grupo push over. E aí vai ser bom que vocês vão poder ver como que o pessoal luta quando tem todo mundo juntinho. É de uma maneira bem esquisita. É bem menos eficiente do que você mandar eles focarem em fogo. Olha o tempo que os caras ficam não fazendo nada. Por isso que eu nunca uso o Wing. Beleza? É só quando não tem outra opção mesmo. Beleza? Olha o tempo que ninguém tá fazendo nada. Já era pra estar todo mundo morto. Se a gente fosse... Inclusive a Wolf que matou a Stormcrow. Tá legal? Vanguardia, como você deixa a Wing eficiente? Ao invés de você focar fogo, Mandei eles escoltarem a Wolf. Porque aí eles lutam mais... Assim, sem ficar tão presos na Wing. A inteligência artificial funciona melhor se você fizer isso. Só que aí você não escolhe prioridade de algo. E isso é bem ruim. Tá legal? Repara o jeito que eles lutam. Fica um tentando seguir o outro e focar fogo sempre no mesmo alvo. E isso é péssimo. Tá certo? Principalmente porque os NPCs não usam o Wing. Tá legal? Então, fica de critério. Tudo bem, o Phantom e o Corsair não estavam atirando nessa luta, mas... Mesmo assim. Mesmo assim. Tá. Como era uma luta fácil, era um negócio bem legal pra eu poder mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o porquê eu não uso. Certo? As skills não compensam a burrice artificial nesse jogo, infelizmente. Tá? Então, quick save. Agora a gente vai pro Meeting Place. Só pra não ter problema nenhum, afirmativo. Deixa eu voltar pro Source of the Signum, porque o posicionamento é importante aqui. Então, a gente deu uma desviada ali pra pegar as corporações. Vamos fazer direitinho. Afirmativo. Beleza? Dá um quick save aqui, que se você errar aqui é teu ponto de reload. Vamos lá, tranquila. Se a gente não queimou quase cooldown nenhum ainda. Beleza? O bug tá online. Então, a gente tem que se esconder na nuvem mais próxima. Então, vamos lá. Vou mover a Wolf pra cá. Tá? O nosso wing já tá em stealth, é só a Wolf que tem que se mover. Então, vamos lá. O dispositivo de escuta fica nesse asteroide. A gente se escondeu, eles não vão detectar a gente. Aqui é trigger, tá? Então, não preocupa a cabeça. Mesmo a tua wing estando meio exposta, tá todo mundo dentro da nuvem. Eu deixo o sistema de stealth ligado, só pra garantir, tá? De novo, não é o foco. É na próxima parte que a gente vai precisar desse sistema. Então, tá lá. A gente não pode chegar nem um pouquinho mais perto. Eles vão perceber a gente. Tá? Não com o sistema de stealth. Se você tiver com o sistema de stealth desligado aqui, eles te veem. Vamos ver se o jogo vai me trollar ou não. Se ele trollar, a gente dá um quick reload. É bom que vocês vão ver. Por exemplo, porque, na minha opinião, isso aqui tá um pouquinho pra trás. Eu gostaria que eles estivessem mais pra frente, mas eu acho que não vai dar problema não. Onde tá? Onde tá? Se você tiver com um pouquinho de medo, você pode fazer isso aqui. Porque os fighters vão jogar pra cá e entrar dentro da nuvem e sair um pouco de perto. Agora eu tô numa posição mais confortável. Deixa eu só confirmar que a missão não falhou. Beleza? Tá tudo certo. Deixa eu acelerar a velocidade aqui. Chegou o operativo. Finalmente, você tem a informação que a gente pediu? Oi, Rick. Claro. O senhor Fargason jamais falhou com você? Perfeito. Primeiro a gente vai checar e transferir o dinheiro. Diga ao senhor Fargason que, se ele puder nos ajudar com outro problema no sistema PRIEM, a gente vai recompensar ele generosamente. Certamente. Mais alguma coisa? Não. Se dividam. E aí tá aí. A gente tem que tentar seguir os corporativos. Eles vão estar indo pra base secreta. Mas tome cuidado. A gente não pode chegar muito perto. E aí que entra a habilidade de Stealth agora. Que o modo do Black Hole vai ajudar vocês. E foi porque a gente comprou ele. Dá pra fazer com o Nebula também nessa missão. Eu já testei. Mas fica mais difícil. O Black Hole é bem mais fácil. Tá? A tua outra opção é seguir só com o Corsair. Então o que você vai fazer? Você vai apertar o V pra ver o alcance do radar. E você tem que seguir esses quatro caras. Lembra que o teu radar é o grande. O deles é o pequeno. Então tenta não chegar muito perto. Tá legal? O que a gente vai fazer aqui? Vamos ver pra onde eles estão se movendo. Eles estão indo pra cima. Então vai em um X nessa parte. Não tenta ser ninja no 4X não. A base secreta deles está ali. Enquanto eles estiverem dentro do nosso radar, você está sossegado. Legal? Manda os Fighters virarem porque eles são lerdos pra fazer a manobra. E é só mandar seguir essa galera. Aí está perto bastante. Lembra, a distância é um quadrado, um quadrado e meio. Gente, dá pra vocês pararem, por favor, antes de chegar perto demais, seus filhas da mãe. Eu detesto o Wing. Os Fighters são muito boos quando estão pilotando em Wing. A distância mínima é um quadrado. Beleza? Então, usa o teu radar inteirinho. O teu radar é bem sossegado. Vai começar a mover porque eles vão demorar 3 dias pra virar as naves. Eu vou ficar muito bravo se a gente falhasse a missão por causa de Wing. E se eles saírem do teu álcool de radar, você falha a missão mesmo, tá? Então, toma cuidado. Por isso que eu falei que tem que fazer em 1X. Porque o sistema de Wing do jogo é muito incompetente. E é porque eu odeio missão de stealth. Tipo, missão de stealth precisa de muita precisão de movimento. Se o jogo não corresponde a essa precisão, fica bem difícil fazer isso aqui. Tá perto bastante. Fazer isso aqui sem stealth e sem radar é quase impossível, tá, gente? Eu pelo menos nunca consegui. Com stealth e radar eu falho uns 10% das vezes por conta dessa porcaria de AI horrível. A base tá bem aí onde eles estão, então a gente meio que já completou a missão. O que tem que fazer? Aí ele conseguiu. Tá, perfeito. Essa é a base. Agora a gente precisa eliminar todos os guardas e qualquer testemunho. E depois disso eu vou chamar a Marinha pra transformar essa estação em sucata. Beleza? Aí todo mundo vai ficar hostil. Pausa o jogo. Você vai pegar a Wolf e mandar ela, tá? Essa daqui que é a Training Base. Você vai mandar a Wolf mais ou menos pra cá. Você vai pegar o teu grupo principal agora. Beleza? E a gente tem que lutar contra esses safados aí. Eles não explotaram a gente ainda, tá? É um grupinho bem placebo esse primeiro. Então o que você vai fazer? Você vai mandar todo mundo parar. Você vai pegar o Corsair. I'm here. Você vai catar a Stormcrow onde quer que ela esteja. Ou a gente frita a Hatchet primeiro. Eu vou fritar a Stormcrow porque é garantido, tá? Dá um LRM nela. Só isso. Pronto. Para ele. Já desligo o LRM. Pronto. Não matou. Normal, tá? A gente vai ter que usar o segundo LRM. Eu queria só ver se ia fazer dano em área. Por isso que eu não atirei mais junto. Às vezes tem. Depende muito do ângulo que você tá no saco. Desligo o Mísse. Pronto. Pegamos a Stormcrow. Agora a gente vai voltar com o Corsair. O próximo grupo é um grupo de Tyfly que fica patrulhando. Então usar LRM com eles não é uma boa ideia. Então deixa o Corsair voltar. E agora a gente vai focar a Excalibur. Beleza? Com mais um LRM. E o Deadly Missile Hit não aumenta o AOE do LRM. A gente é só o dano. Então se alguém falou isso pra vocês, o cara falou pelo traseiro. Vamos lá. Você deve pegar pelo menos duas. Pegou as três. Perfeito. Tá? Então o primeiro grupo a gente eliminou só com o Corsair. Tá certo? Então agora você vai colocar o Corsair de volta aqui na galera. E vamos mandar eles vir mais pra frente um pouquinho. Foca a câmera neles. E vamos ver se tem mais algum outro grupo que vale a pena ser snipado. Certo? Lembra que todo mundo aí tá com Wing Stealth. Então não tem erro. Tá? Você pode aproximar eles bastante. Vídeo. Beleza? Eles foram expotados. Não tem problema. Então a gente vai usar Missile Defense. O que quer dizer que só tem esse grupo mesmo. E deixa eles lutarem sendo felizes. Pode desligar o Stealth do Phantom. Pôr ele em ataque. Ok? E seleciona todos os quatro e deixa a galera escolher o alvo porque você tá em grupo. Tá? Literalmente. Não tenta focar fogo em XYZ não. Porque senão dá certo. Tá certo? Deixa literalmente eles escolherem. Lutar em esquadrão assim é legal. Quando você tá lutando contra muitos inimigos. Tá? Que nenhum deles tem prioridade. Ou quando você tá lutando contra um grupo muito fraco. Que é o caso. Tá legal? Você pode fazer isso daí. Beleza? Agora a gente tem que esperar o Wolf chegar. Vamos mover mais perto a galera um pouco. Ver se vai ter mais algum esquadrão perdido. Que se eu lembre não tem. Se tivesse a gente já ia ter pego no radar. Então pode dar um quick save. Vamos pegar o Wolf agora. Só porque eu falei claro que ia ter o grupo. Então lá. Esse aí que é o grupo chatinho. Tá? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai separar o Corsair. Vamos pegar ele. E aí vamos trocar a câmera pra essas meninas aqui. E vamos ver onde estão as rímitos. A gente não quer pegar a outra. Então é isso aqui. Aí você vai atacar essa rímitos. Com deadly missile hit. E rapid missile salvo. E a gente vai mandar um míssel em cada uma delas. Talvez. Beleza? Vamos ver como é que vai ser. Então Corsair. Pronto. Ele atirou o primeiro míssel. Já dá stop nele. Manda ele atirar o segundo. Dá stop nele. Manda ele atirar o terceiro aqui em cima. Dá stop nele. Tá? É. Não matou com um míssel. Só infelizmente. Eu achei que ia. Bom. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu tava fazendo isso. Pra ver se a gente conseguia pegar todos os mísseis das rímitos. Tá? Então a gente vai fazer do jeito difícil. Vamos ver aqui se a gente vai conseguir pegar um AOE. Porque a gente chutou a primeira pra longe. Já pegou. Perfeito? Só que não pegou na segunda. Então agora a gente vai mandar o Corsair ser o herói. A gente tem mais dois SRMs pra usar aí. Se tudo der certo. Beleza? Foi um. Foi outro. Para ele. Volta. Ah. Aí entra aquele alcance extra dos mísseis do Corsair. E ele pode fazer isso aí pra gente. Beleza? Elas literalmente não conseguiram ver ele no radar. Tá legal? Atenção. Fantástico, Corsair. Vocês ainda acham que o Ace é o piloto mais roubado do jogo. Boa sorte pra vocês. Eu tô aqui. Eu vou mandar o Corsair atirar o último míssel dele. Só por pontos de estilo. Não, tô brincando. Não faz isso não. Que é só jogar míssel fora. Tá. Aqui é uma Gunslinger. Vamos ver se essa Gunslinger também tá com a SCL. Provavelmente tá. Ela tá também. Então essa Gunslinger a gente também tem que dar a Quick Save pra matar ela. Beleza? Não tem problema não. A Wolf já tá pegando o loot. Deixa a galera ser feliz aí. Inclusive já vamos colocar o Corsair junto aqui, mas deixa ele como ataque. Sim. Começando o ataque. Aí beleza. A Wolf pegou o loot. O que tem que fazer? Vamos mover ela pra cá. E vocês estão percebendo que eu não tô nem usando mais a Wolf no combate, né gente? Porque a partir desse momento ela fica muito frágil. Tá certo? Os Fighters são fortes o suficiente pra não precisarem dela. Beleza? Vai ter outro grupinho ali da Inoko. Não é ele que eu tô interessado. O que eu tô interessado é nesse grupinho aqui. Beleza? Foi ali. Aí é o seguinte. Vamos puxar eles pra cá. Tá. Aí beleza. Já começou a levar o tiro. Não tem problema não. Aí a gente vai dar um Quick Save aqui por conta do Drop. A gente precisa do loot dessa Gunslinger. Repara que os SCLs não fazem nada. Dá um tiro de plasma e arranca a metade do escudo dela. Beleza? Dá outro Quick Save aqui. E agora é só esperar ela ser destruída e ver se ela vai dropar a SCL. É bem provável que ela tenha dropado. Gateway. Skatepod. Deixa eu dar um zoom aqui que faça isso dez vezes mais rápido assim. Ela tá aqui. Beleza? Essa aqui é a SCL. E ela dropou o Skull. Ela não dropou o Diamond. Não tem problema. Tá. A gente não vai farmar Diamond. A gente tá aí pra formar esses itens. Perfeito? Perfeito. Timinho da Inoku aqui. É outro timinho de Gunslinger. Vamos ver se essa Gunslinger aqui tem um SCL. Tá? Você tem que sempre olhar nessas missões, tá gente? Porque é o farm dos SCL. Não. Ela não tem. Tá com o Dose Rapier. Isso aí não é ameaça nenhuma pra esse time aqui. Tá certo? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos mover. Começar pela Evil Eye. O que que a gente vai fazer? Atentivo. Eles perderam o alvo. Tem problema. Cadê Evil Eye? Tire a gente. Tire a gente. Atentivo. Vem fora de mim. Quarto grupinho. Também não é importante. Vai tá com plasma, mas naquele ali a gente tem que lutar um pouquinho mais sério. Já que a gente vai lutar sério com aquele ali, vamos focar um True Inspiration. A tua Wing funciona super bem quando você usa True Inspiration. Não, não. Inspiration é fundamental pra Wing funcionar legal. Aí eles atacam mais, eles não erram tanto o alvo. Então, funciona bem melhor. Você vê, a Trident faz mais contra o Diamond do que o SCL faz. Porque a True Inspiration garante que todo mundo vai acertar o alvo, tá gente? É isso que a True Inspiration faz. Ela tira aquela restrição de gunnery, de o tiro errar às vezes, às vezes, às vezes. Agora a gente tem que lutar contra essa galera. Então, vamos lá, mesma coisa. Então, vamos lá, mesma coisa. Eu tenho isso, hun. O que há a gente tem que fazer? Vamos mandar ela vir pra cá. Vamos lá, mesmo a coisa. Aproveitar os nossos 40 segundos de True Inspiration. Pronto, vamos pôr o Corsair em Missile Defense aqui. Ele é a história. A Viper pegou com o Plasma Trident. O bom de lutar assim é que dá pra eu mostrar a luta melhor pra vocês, porque você não controla nada mesmo. Opa. Quem tá levando bala é o Phantom. Não vamos correr risco desnecessário. Eu disse, não vamos correr risco desnecessário. Pronto. O Phantom está dormindo e levando bala, que é o que geralmente acontece quando você usa o modo de Esquadrão. A gente tá com nave muito mais poderosa do que nas últimas missões. E eu tô levando bem mais dano, porque a galera tá dormindo no posto. Como vocês podem perceber. Target destruído! Beleza, agora a gente pode pôr o Corsair em ataque, que acabou os mísseis. Beleza. 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 Tá? Então... Pronto. Ela tá chamando a Navy agora. Tá aí. Turinha de Rime. Turinha. Vomitando torpedo em dual shot. É o que você nunca deve fazer com torpedo. Um explode o outro. Tá? Se você atirar dois torpedo juntos. Literalmente um segundo não faz dano. Tá? Isso vale pra LRM também. Tem um monte de porém nos mísseis. Pegamos 50 mil créditos. Tá? Então lá. Star Wolves, eu agradeço você pelo ótimo trabalho. Eu tenho que dizer que eu duvidei de vocês. Mas você provou que vocês podem ser bem úteis. Eu estou honrado de assinar o meu contrato com vocês. Eu também vou me juntar a vocês. É... E vocês não podem recusar. Vocês já sabem demais. Se vocês passarem pro portal sem mim, você vai ser eliminado pelas forças da marinha. Eu gostaria de tentar. Mas o jogo não te dá essa opção antes que vocês pensem disso. Eu adoraria lutar contra a marinha só por desafio, mas não pode. E o que você pensa da minha oferta? Bom, parece mais como uma ordem, pra ser honesto. Mas agora... Mas apesar disso, ser os mercenários do Imperador? Boa ideia. Nós aceitamos. Seja bem-vindo, Viper. Beleza? E acabou. Agora a gente tem que sair do sistema. Certo? Errado. A gente vai passear no sistema e matar tudo. Tem alguns aliens aqui que eu deveria ter se eu não anotei errado ou se eu não estou vendo errado. Porque a porcaria do jogo deu scroll no meu save. É, deu scroll. Não tem problema. Por isso que eu faço tudo em papel e eu odeio fazer coisa em bloco de nota. Sempre que eu faço eu arrependo. Dessa vez eu fiz, eu estou arrependido já. Então vamos pegar todo o loot. A gente ganhou mais alguns ASCL aí de backup. Pra quando a gente pegar a próxima Gunslinger. Então vamos lá. Aí agora a gente vai separar Toda a bandidagem aqui. Vamos pegar o Phantom. Docar ele. Beleza? Docar o Corsair também porque ele está sem MIS. Então vamos arrumar a nave do Phantom. Systems. Beleza? É só trocar isso daqui pra ele. Tá? Deslocar o Corsair. Tirar a Viper. Juntar o Esquadrão aqui pra gente arrumar a ordem dos Tratores. Pronto. Vamos lá. Só mandar todo mundo seguir aqui. Quicksil. E agora vamos passear pelo sistema e buscar o pessoal que está perdido. Só passar pra cá. A gente tem um radar gigante de grande, tá? Então é bem tranquilo fazer isso. E se você destruir o Wrecked da estação, não dá loot nenhum. Nem essas pedras, tá? Eu de curiosidade fiz isso que eu estava entediado. É o que eu falei. As coisas que são pinhatas de loot no jogo são bem poucas. Eu acho que eu não tinha mostrado a Wrecked no espaço pra vocês ainda, né? Tá bem bonitinha ela. Enemies, contacto detectado. Beleza. Tem outro grupinho da OSS aí. Vamos ver qual é a deles. É outro grupinho de Gunslinger. Tá, só que essa Gunslinger daqui não tem... Ela usa plasma, tá? Então não se preocupe com ela. Aqui a gente vai pegar a Viper na Gunslinger. O Ace na E-Wine. A Wolf em Kaká. E o restante da galera deixa eu ser feliz. Por enquanto. Aí eles agraram ela. Eu estou aqui. O Corsair, o Vanguard e a Astra. Eat this. E o Phantom. Vamos lá. Vamos lá. Tá, vamos dar um Sniper do Ace aqui pra acelerar o processo. Vai isso. Pronto. Pega o Ace agora na outra gãozinha. Ou, desculpa, na outra gãozinha. Não, eu tenho essa gãozinha. Olha o tanto que o combate é mais dinâmico e muito mais fácil quando você separa os inimigos. E olha o tanto que o Ace manda super bem com essa nave, com esse setup que eu pus aí. A Viper faz o que ela tem que fazer que é tancar, o Ace faz o que ele tem que fazer que é matar e o resto do time assiste aplaudindo de longe. Ele tem a história. Tranquilinho. Ok. Então, vamos mandar todo mundo seguir a Wolf. Eu posso fazer isso. Pegar o Ace mandala pra cá. E a partir de agora, a gente, é super importante pegar cada kill do jogo por causa do Phantom e da Viper. Porque eles sofrem muito com falta de experiência pela dificuldade extra do hard e dar tanta experiência no early game. Infelizmente, o jogo não compensa por isso. Perfeito? Continuando o nosso scout aqui. Eu acho engraçado que assim, o tutorial do jogo te ensina a usar o grupo, né? Os Fighters juntos. E isso daí é o pior erro que você pode fazer no jogo. De verdade, assim. De todas as coisas ruins que você pode fazer no jogo, agrupar todo mundo é a pior delas. Tá? Lógico, tem situações que precisa. Mas eu quis pegar essa missão pra demonstrar isso muito bem pra vocês. Porque eu sei que se eu mostrasse isso no começo do jogo, todo mundo vai falar Ah, claro, meu guardião é RNG, os caças são ruins. E aqui no fim vocês estão vendo, tá? Que não tem nada a ver com a RNG. É porque a I do jogo não usa bem esse formato. Tá legal? E é, tipo assim, não é culpa dos devs, tá? Porque, de novo, assim, culpa que eu falo é... Isso não foi consertado até hoje. Sempre que alguma coisa tem que seguir outra coisa, elas são mais estúpidas juntas. Entendeu? É basicamente isso. Mas se tiver alguém muito no canto do mapa, vai ficar pra lá, tá, gente? Porque, de novo, eu tô gravando vídeo pro YouTube, eu não posso ficar três horas seguindo alguém aqui pra satisfazer. Beleza? Então, a gente tá tentando fazer o perfeito inimigo do bom. Eu vou dar uma passada aqui, a gente desce pro portal. Isso não ficou nada pra trás, paciência. Essa missão aqui, ela parece que não, tá? Mas ela é bem difícil de fazer. É porque, assim, as naves que a gente tá agora são muito fortes. E por a gente ter pego todas as SCL, as coisas, o jogo fica menos difícil. Mas você ainda é meio Glass Cannon, principalmente as Bidens. Se você mandar as Bidens na frente e elas forem focadas, elas são deletadas com plasma, tá? Então, toma cuidado. Então, beleza? Era só isso mesmo, a missão. Então, vamos sair. Dar um quick save. No caso, eu erre o quick save perto do portal. Tá? Porque, assim, é fundamental ficar dando um quick load depois das missões nesse jogo. Jogo no hard, você tem que usar cada mecânica do jogo contra ele. Senão, ele quebra você. Então, só de partir. Tá aí, ó. Olha pra vocês verem a diferença de performance do Ace nessa missão pra missão anterior. Tá certo? O quanto faz diferença fazer o setup que eu fiz na nave dele. Ele literalmente ganhou mais XP do que todo mundo aí. Tá bem? E mesmo a gente focando muitos mísseis com o Corsair, o Vanguard tendo bônus de experiência, a Astra tendo bônus de experiência, o Phantom também tendo bônus de experiência, o Ace ainda é sempre quem mais pega XP. Por isso que eu não tava muito preocupado em dar XP pra ele nas últimas missões. Tá certo? E acostuma. De agora em diante é tudo assim. 3 a SCL atirando com a agilidade que ele tem na nave dele é bizarro. Tá? É muito fora da curva. Beleza? É literalmente a melhor nave do jogo por muito. Ela não aguenta apanhar tanto quanto a Weaving. Nem de perto. Só que a capacidade de kill dela é fora da curva. E de novo é o que o Ace faz bem. É matar as coisas. Tá legal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês. E de agora em diante, fora uma missão ou outra, o jogo é passeio no parque. Tá legal? A gente já tá na reta final. Já faltam umas 8, 9 missões só pra acabar tudo. E a parte mais difícil ficou pra trás. Agora é só se divertir. Obrigado. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.